Ó, só pra você ter uma noção, quando o Ricardo veio treinar comigo, veio fazer parte da equipe, eu namorava... Você tinha equipe? Eu tinha uma equipe, é, eu tinha um centro de treinamento, na verdade eu já tinha uma equipe de triatlon, já tinha tido atleta classificado para o Ironman do Havaí, e na verdade, eu montei uma equipe e abri um centro de treinamento em Boituva. Porque eu venho... Ricardo é o meu segundo casamento. Sim. Não sei se você sabia, mas enfim. Não. É, e aí eu quis dar um tempo e me ofereceram essa oportunidade de estar junto com um sócio e eu queria recomeçar a minha vida, então eu peguei, larguei tudo em São Paulo, fui para Boituva, abri o centro de treinamento e eu tinha um patrocinador, porque na época eu dava treinamento para algumas pessoas bastante influentes aqui em São Paulo, e aí esse patrocinador falou assim, então vamos lá, tal, eu banco a equipe e tal. Eu falei, não, beleza. E aí eu não queria colocar qualquer pessoa na equipe, porque eu tenho uma coisa que ser treinador, é assim, eu não olho só o lado de você expor o atleta, a marca, o marketing do cara. Eu quero dar a possibilidade para quem tem valor poder mostrar o seu talento. Então, a maioria dos atletas tem muita dificuldade financeira, então não me interessa dar mais dinheiro para um atleta que já tem performance, sendo que tem tanta gente boa que precisa de uma ajuda financeira para alavancar aquilo que ele já tem de melhor. Sim. Então, na época, eu tinha alguns atletas e o meu namorado, na época, falou assim, pô, Sil, tem um Ricardinho. Pô, o cara está largando o esporte porque está com uma dificuldade financeira lá, eu acho até que ele está vendendo a bike. Falei, o cara é fera e tal. Falei, é mesmo. Falei, pô, então acho que eu quero esse cara. E aí, um monte de outros atletas que já tinham nível, que tinham patrocinadores, queriam vir treinar comigo para poder fazer parte do time. Eu falava, não, cara, não é esse o meu foco, eu quero dar oportunidade para quem tem talento, mas não tem a grana. Certo. E aí, quem disse que a gente achava o Ricardo? Onde você se escondeu, Ricardo? Onde você está se escondendo? Ricardo, cara... É que a gente está falando isso em 1998, onde não tinha celular, né, todo mundo... O celular era raro. Eu tinha celular, mas não era todo mundo que tinha, né? Nem telefone em casa, às vezes. Então, era mais difícil de encontrar a pessoa através desse contato. Então, foi através de conhecidos que ela acabou me conhecendo. Você foi abençoado, mas tiveram que mandar o anjo buscar. É, e foi muito louco, porque a gente ficou um mês procurando e ninguém... Até meu pai, com guia de São Paulo, procurando a rua da casa dele. É, porque a particularidade que tinha acontecido é que eu fazia do ato. Na verdade, eu comecei com triatron e depois eu parti para o do ato, do ato terrestre, que é corrida, ciclismo e corrida. E como eu vinha da corrida, eu fui corredor durante alguns anos e eu tinha muito forte essa parte. Então, eu me destaquei muito mais no do ato do que no triatron. Já como profissional, inclusive, ganhando dinheiro, premiação em dinheiro nas provas que tinha. Teve uma época que o do ato foi muito forte aqui no Brasil. E com o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, e você tinha uma premiação que dava uma premiação razoável por mês, né? Como é o triatron hoje aqui nacional, por mais que também tenha pouco as provas. E eu fui para essa área. E nessa questão do do ato foi que, quando a gente se conheceu, porque eu me destacava muito nessa modalidade. E o Ricardo está falando aqui, mas eu ainda nem apresentei ele. Deixa ele se apresentar, né, Ricardo? O Ricardo, você me contou outro dia, né? Você começou em Santo André, como no atletismo. Conta um pouco da sua história. É, na verdade, né, finalizando, vamos começar. Hoje eu sou um Ironman, que já fiz 26 Ironmans. Quantos? Não, repete. Isso precisa ficar claro, assim. Tem que ouvir isso daí. São 26 Ironmans, sendo 9 no Havaí. E alguns também fiz fora, até... Viajou o mundo fazendo Ironman. Já tive a oportunidade de fazer nos Estados Unidos, na Europa. Na Europa fiz na Espanha, fiz na Alemanha. Estados Unidos também teve já participação lá fora do Havaí, né? Então, teve alguma... Na verdade, eu não sei de cabeça agora, mas acho que é metade fora, metade aqui. Sempre teve... Mas sempre foi com o foco, quando a gente partiu para o Ironman, que era sempre estar podendo ir para o Havaí, né? Então, até tinha uma coisa que a gente fazia um ano sim, um ano não. Qual foi o primeiro do Havaí? O primeiro foi em 99. Que aí foi quando eu conheci ela em 97. E aí, no finalzinho já do 97, mas foi o tempo que... Quando a gente... A gente até deve falar que na época era a Eucatex, o patrocínio que ela tinha. E ela me chamou para fazer parte dessa equipe. E aí, eu terminei o brasileiro de doato, como vice-campeão brasileiro. Já estando na equipe dela. Mas ainda nesse caso que eu te falei. Em 98, que eu fui acompanhando mais o treinamento. que aí a gente passou a fazer... Ela me dá o treino. E ainda não tínhamos essa parte de... Pessoal. E sim, era por isso mesmo. Começou primeiro como... Demorou. Demorou. Por fazer parte da equipe e depois como treinadora. Que aí era uma coisa super de vanguarda que aconteceu na época. Que ela tinha... Ela era sócia de um spa em Boituva. E ela montou um centro de treinamento. Então, eu trouxe... Sensacional. Isso em 1990? Estou falando em 98. Você já estava lá? Já. Você já estava lá? Até a próxima.